Galera, o Inside Food & Beer está aqui no estande da Hora de Náter, falando com o Matheus Lima. No tempo de vocês, no Mundial de LabR, primeira vez. Como é que está sendo essa emoção de estar aqui nesse que é o maior festival de cerveja do país? Cara, isso aqui para a gente está sendo a realização de um sonho. Todo mundo que começa uma cervejaria sonha em vir aqui, né? Aqui é a Liga dos Grandes Jogadores. E eu acho que é uma experiência de vida, assim. Pessoalmente, tem sido enriquecedor pra caramba. Ouvir o público, ver a resposta da galera. A gente hoje está lançando duas cervejas para serem bebidas com gelo, que é uma coisa inovadora aqui no Mundial. Está bem bacana, a resposta do público está legal. A gente está tendo uma aceitação, até uma quebra de paradigma, porque as pessoas pensam Ah, cerveja com gelo vai bem? Vai bem. E a gente está conseguindo provar isso hoje aqui. A gente está lançando a nossa Session Hopway, que é uma Session Whipa com baunilha e cacau. Que está saindo muito bem. A galera está curtindo bastante. Ela está com um aroma adocicado, tem o sabor do cacau. A gente está com duas outras cervejas de lançamento. Uma Session Whipa e uma Blonde Ale também. São cervejas mais de base, mas que nós entendemos que cervejas de base, elas têm que ter um padrão. E a gente está conseguindo isso. Então, o Mundial está sendo maravilhoso para a gente. Somos uma marca nova, como você falou. Nossa primeira vez aqui. E eu estou gostando bastante da experiência. Está sendo muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa belezura que a gente está na mão aqui, que está super aromática. que é a Orange on the Rocks, que é uma Vite Beer com laranja. E eu estou fazendo uma coisa que eu sempre falei que é um sacrelégico, é botar gelo em cerveja, galera. Então, vamos ver. Eu vou provar. Não provei ainda não, hein? Parabéns. Parabéns. Conta um pouquinho para a galera que está assistindo aqui. O que é uma Vite Beer com laranja e gelo? Bom, a gente teve uma inspiração na Frutess, da Leafmans, que já é uma cerveja que é bebida com gelo. É uma Frutte Beer com frutas vermelhas e que sai muito bem. Aqui, o que a gente resolveu fazer? Pegar a nossa Vite Beer tradicional, fazer uma adição de laranja para aumentar um pouco a citricidade e o aroma ficar um pouco mais intenso da laranja. Ela é um pouco mais concentrada, talvez, de aroma do que se você fosse beber sem. Mas a ideia do gelo é justamente essa. A tua cerveja ficar fresca, porque a gente vive no Rio de Janeiro e é bem quente. Você ter uma cerveja que vai diluindo e vai ficando um pouco mais aguada, mas ela precisaria de um corpo maior para poder sustentar isso e um aroma que não diluísse tão fácil. Então, por isso, ela é um pouco mais concentrada do que uma cerveja tradicional que eu faria para ser servida sem gelo. Então, ela foi pensada para ser bebida ou como um uísque, que você coloca o gelo e vai degustando ali, ou um drink, principalmente um drink, porque você mantém a cerveja gelada, ela consegue ganhar volume e você consegue beber ela por mais tempo. E conforme ela vai diluindo, você vai sentindo outras percepções na cerveja, porque o corpo diminui e o aroma começa a florar um pouco diferente. 4.2 de álcool, drinkability altíssima. Cara, parabéns, parabéns. E próximas novidades da Orange Nadler, quem quiser comprar, como é que faz, como é que acha, manda o seu YouTube e Instagram para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês. Beleza, a gente está no Instagram, arroba cervejaria Orange Nadler. Lá a gente está divulgando todas as nossas novidades. A gente tem uma parquezinha dedicada aos pontos de venda que a gente está presente para o público sempre saber. A gente tem uma parceria com a Briwa de Rio, que é um marketplace, um e-commerce, que a gente tem uma loja lá e lá você vai poder também comprar as garrafas, os kits, e vai ter lá também, vai chegar na tua casa tranquilo. E é isso, a gente vai fazer o lançamento dessa session aí para no boteco do Raoni, a gente já está conversando com ele. O Beer Underground também está interessado. E a parte de drink, de se envolver drinks com cervejas, tem surgido uma galera que é mais da mixologia, que ficou bem interessado nessa nossa cerveja com gelo. E a gente está estudando umas parcerias, mas a gente vai divulgar tudo isso no nosso Slagana Instagram. E sem problema o público vai poder acompanhar tranquilo. Adeusão, obrigado por estar aqui. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. E se vierem no Mundial, Armazém 4, estamos aqui, venham provar essas cervejas com gelo. E quando for fazer o lançamento lá no boteco, me chame, porque alguém tem que equilibrar essa dose de loucura que aquele cara faz. Galera, é isso aí. Vice Beer com laranja e gelo, uma das novidades aqui do Mundial de La Vieira. Aprovadíssima, vou dar um gole aqui. E vou passar para a minha câmera que está aqui atrás querendo beber, que ela está ali já com a boca molhada, querendo provar. E é isso, youtube.com.br Inside Food & Beer, o melhor conteúdo gastronômico e cervejeira. E a cerveja voltou, me dei bem. Saúde, saúde, Matheus. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.